O segundo encontro de governadores Brasil Sul Argentina, que deu prosseguimento às tratativas iniciadas na reunião em Porto Alegre, foi realizado na cidade de Corrientes, no país vizinho. O objetivo do evento foi consolidar e ampliar as relações binacionais entre estados brasileiros e províncias argentinas. Para sintetizar os interesses comuns, foi assinada a declaração de Corrientes. Assinaram o documento governadores argentinos e o governador José Ivo Sartori. Em primeiro lugar, o encontro foi muito positivo. As recomendações são aquelas de continuidade do processo. É mais um passo que se dá na caminhada que nós estamos fazendo de reconstrução do Mercosul e acredito que ficou claro em todas as questões. Ele precisa ser objetivado, ter menos burocracia, mais integração, muito mais convivência e os interesses têm que ser compartilhados. Legenda por Sônia Ruberti